Fala rapaziada beleza Lumei aqui e vamos fazer uma batalha dos sábios hoje o pessoal tá insana pessoal já preparou o ctrl c ctrl v de salve Lumei aqui já então o negócio tá absurdo o cacachão aí fez salve feio é nós mano Zeno Sama é o xx aqui maluco Zika o Lightyute mano preparou um um textão para nós ali uma louco Zika o Zed o The Wizard pediu salve também né aqui na guilda deixa eu ver o pessoal da guia que pediu salve mano ó o ódio aqui ó olha Zika né o DLL a Mizuji o Mugo hoje eles vão estar tudo aqui na no vídeo então a gente vai ter a presença ilustre do nosso pessoal da guild aqui ó o Maiconato é nós feio tamo junto o mano aqui pediu salve para o capuxo feio o capuxo não vai conseguir ver velho seu salve mas eu espero que ele veja aqui no nosso vídeo então o salve para o Caguia aí que pediu salve para o mano capuxo Sharingan galera absurda deixa eu mandar um salve galera para o pessoal do canal também né pessoal do canal sempre dá uma força lá o Gabriel Henrique o Rafael Nascimento Igor Francisco Matheus Oliveira Natan Gondi galera absurda lá no canal mano obrigado mesmo o Souza obrigado Souza Felipe Banho o Tobirama lá do S142 o Dolph do 203 a Nanda Ryuga que tem um novo canal se não me engano aí no YouTube obrigado Nanda por aparecer aqui no nossos comentários mano obrigado mesmo e aqui a nossa formação moleque eu tô usando o poder da juventude hoje então o bagulho vai ser insano vai ser absoluto espero que dê bom né deixa eu mostrar o talento aqui para vocês hoje eu vou testar uma compra de gai porque eu acho ele bem interessante bem forte então vamos começar a treta aqui mano eita deixa eu arrumar um negócio eita porra deu shinobi aqui passando do meu lado moleque ah deixa eu pegar o mano ali três shinobis deve ser bom né feio ó o Deidara salve Deidara tamo junto junto feio lariu manda um salve para Eduardo Cash Eduardo Cash salve mano tamo junto e ao Garai Izuna salve feio é nóis galera absurdando assada xiaio o todinho ou todinho aí da caravana moleque todinho é foda vamos ver a gente ganhando mano aqui né o cara parece ser bem forte será que a gente consegue levar esse Sasuke mano ele tomou bastante dano né ó o Gunz aí salve Gunz tamo junto feio eu vou startar nesse ah mano ele ataca primeiro que nós aí fodeu mano aí meu rolê eu nem reparei que tinha atacado primeiro mas não dá nada não porque o meu combo ainda sai mesmo sem o sem o meu danso entrando mano aqui o combo vai vai rolar um combinho ainda é mas só para poder brincar mesmo só para dar um daninho nada demais mano tem 74k humano forte aí é só para dar um dano mesmo danso shimura é nóis feio Indra Suzano o Antunes tá tá aqui mano obrigado mesmo pelo carinho aí o Zumaki boladinho sabe boladinho assim deixa eu dar uma bica nesse nesse lâmina é pior que o danso não morreu né vou matar o danso na na shuriken do Iruka aqui nossa por muito pouco né velho e entrar lá no TS e entrar no TS lá para poder conversar com o pessoal né e aí ganha a primeira aqui o cara me caçou aí deixa eu pegar o mano aqui do pijama peguei eu tô usando o gai você não usa gai né G é o dia que fica e essa aí é para o Dante ó de que ligar isso do SB22 me chamou de bazar mano só não tá minha na bunda dele tá gente por favor controla seus o cara o Will aí mano salve o Will ai que susto meu porra o caralho mano tá de bater infinito aqui vai levar uma o meu iru que eu acho em ódio de real Flames do S127 mano mano tá natos de lá salve aí feio o cara veio aqui no servidor pedir salve então não pode esquecer veio de caravana só que não o cara me reconheceu ele falou assim é o Alec um G hoje como ele sabe que sou eu tá famosa eu sou muito anônimos 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 é o Zé Léo é verdade nem que o Zé Léo é que a polícia mesmo e o civil Santos caralho a bica do Gaidon 9k mano é porque o cara deve ser fraquinho né 53k nossa eu tô contando vantagem aqui mano tô parecendo o Mugo batendo na molecada no torneio da dano eita porra o mano aqui três de novo de novo e acho que o cara trocou a formação feio aí ele trocou ele veio na sujeira mano que suja salve Alec tamo junto feio aí eu fiquei triste agora que o mano trocou toda a estratégia dele aqui para para correr do meu do meu Maito Gai vem aqui Chara mas o gai é aludei e aqui que eu quero pegar você chaminha e a fone sujeira velho eu tô bem humilde de veste 3 e brincando de trocar de veste ontem eu tô muito humildade o momento que o demônio verde de coroa eu tô mano é besta verde né respeita Oi mãe é a besta oi Mugo obteve um combo de três caralho Mugo mas já o cara tá quitando para ele e os caralho que todos eu ganhei desse carinha aqui ah tá sem cá show que dá para ver se ainda tem esperança para mim o Green Joe salve feio Oi eu descobri uma coisa muito interessante que eu vou começar a empregar agora que se os caras me atacar primeiro de lâmina eu vou não vou usar esotérica mano eu vou esperar até chegar o turno 3 porque é quando eles ficam sem resistência assim os paranauê aí eu posso arrepiar no dano para não é da esotérica no turno 2 contra a lâmina não não compensa experiência própria então você espera chegar turno 3 feio que o cara já tá sem aquela proteção sem os bagulho você só aceita o salve no meio sabe o chinelo sabe o chinelo sabe o chinelo o nosso mano ali o Pabllo o Pabllo Uchiha mandou um salve gigante para nós mano valeu o Lumei pede para o Odd mandar salve aqui ó Odd manda salve aí cadê o textão Odd que você falou que ia me mandar um textão no privado ah não eu só ia te chamar de gay olha o Oni explicando quem é o Lumei lá no chat mundo o Lumei é o mais gay do jogo Naruto mano só isso como é que vocês não conhecem o Lumei? não fala essas coisas de mim não Zelão sou tão amigo seu só que eu tô em 2017 aí os cara não conhece o Lumei mano nem vergonha isso o cara que fabrica pallet mano eu faço os pallets madeira lá muito louco eu que manjo dos Mokuton lá no Jutsu eu ouvi você de garrinha eu sou esse é só nem da veste 3 mano não morreu feio agora foi ao fim do Kakashi é nóis véi tamo junto o Merwin do S21 é nóis mano obrigado aí pelo carinho e vocês são foda vocês são bem melhor que o Zelão na moral verdade e olha que o Zelão ganha pacote lendário aqui na guild tá ligado e vocês que não ganha nada tá e eu veio aqui no TS só pra xingar ele mano Zelão essas coisas a gente guarda mano guarda em off pelo meio que você falou por último que o bote que falou também Nossa o RGB Gomes meu Deus o Dante tá aqui no meu bagulho feio fodeu mano o Dante vai me caçar agora que eu vi o Dante fez um combo de 5 tá ligado nossa eu tô lascado feio tem um boss aqui no negócio tem que raidar ele tem que chamar uma galera fazer um apt aí pra matar o Dante chamar um bans chamar um maluco pra tancar botar 2 DPS pra bater no Dante vou colocar aqui no chat mundo aqui ó procura o PT como a não tem como botar aquele tracinho né de quando a gente tá jogando o jogo dos RPG na vida você não coloca um tracinho de tipo procura alguma coisa não não tem mano mas o Zelão não conhece isso porque ele só jogava fazendo ah mano me caçaram feio maluco aqui mó forte você é louco vou perder agora mas o Dante é forte desse jeito o Dante é forte desse jeito pelo amor de Deus nossa ô Zelão que jogo que você joga mano que jogo que você joga mano eu não sei você tá jogando aqui que naruto mano quem você conhece de forte sabe Katia o forte pro Zelão deve ser o sei lá mano não eu conheço o nosso servidor só peraí eu não não pensa um cara que deixa o muco no chinelo só ele é o único cara que dá tapa na cara de todo mundo e pode sair na moral mano ó ó o Deidara do S21 mano né nóis ó o Dante é aquele que veio no TS aquela vez não é isso sim é eu só eu não fico olhando não eu só conheço o pessoal do servidor mesmo você não sabe nem trocar vestes ele eu não sei ele não vê nem meus vídeos de top rank entendeu ele nem sabe o que que joga no servidor dele eu só dou dislike naquelas porra mano você nem sabe onde fica o botão de dislike ele só sabe onde tá o botão de dislike na verdade é o botão de dislike eu descobri só pra dar dislike nos vídeos é nóis Cátia é nóis Cátia ó o Cátia gente boa demais ele veio me caçar só pra poder pedir salve mano na verdade o Zaleu não dá dislike o Zaleu dá diz joinha diz joinha sim nossa que fase horrível aumentável ó o Tsunami tá aqui com o Bano também a galera tá absurda hoje hein piadas do Lodiapu eu tô com medo do Gomes mano o Gomes me caça né o Gomes vai me passar a rola hoje o Gomes usa veste de retardado veste de retardado sim deixa eu ver ó eu tô em primeirão hein moleque ah moleque doido nossa hoje eu vou passar a rola no Riquem mano no Rocafé a Zeca Overlord no Rocafé no Orocafé no Orocafé é eu vou pegar os fraquinhos né porque você tá ligado aqui quando tem Dante e tem Gomes nos outros times a gente fica na humilde ali só comendo dano nas beiradas se não a gente eponha feio é os cara é muito forte você é louco 90K mais eu já tô evitando já já tô fingindo que nem conheço fingi que nem vi esses cara não sabe brincar nossa o Dante já concluiu a KT Assai mano pensa ele tá procurando os tops posta até o Erkman tá aqui mano salve Erkman tamo junto é nóis só tem o top ranking aqui mano bora bora ó o Scoop salve Lumei seu feio é nóis feio tamo junto ó o Sharingan aí ó aproveitou a deixa já mandou um salve também ó o Cachorrinho pedindo salve o Cachorrinho do Mulo pedindo salve também o Cachorrinho do Mulo pedindo salve também pô é alguém me caçou aqui salve sim pô vai sair meu telefone tocando no seu vídeo amigo oi? não entendi ah então então vocês me escutaram então beleza você é mutado pelo MES é você é mutado pelo MES eu eu achei que eu tava falando que você tinha falado alguma coisa por isso que eu mandei mas na verdade eu te ouço ah não beleza então beleza bom que não sai eu te xingando ó o anticristo você me caçou feio agora fodeu mano não é sério não vai sair meu telefone tocando não né não nem dá pra ouvir não ninguém liga e depois eu edito o seu telefone relaxa não é porque é moda de viola cara pra quem já editou o Orochi mano editar telefone tocando é a coisa mais fácil que tem salve feio tamo junto anticristo do S57 é nois mano ai não mano moda de viola não feio valeu mano quem que fez isso ai cara eu te amo vou falar fork vai como você é isso deixa ai olha da um jeito ai no seu amigo ai ó tá todo paralisado né mano aí é zoado tacar esotérico na moral nossa o Dante fez um combo de 9 que humilde é louco e eu tô no 5 aqui eu acho que é verdade que eu acho que é melhor que de 4 cara gosta né ó move o zeleu aí na moral acho que é mal de idade né é mal de idade o zeleu já é um ancião já né tadinho então a gente tem que respeitar os mais velhos e eu vou parar com isso cara e o lugar e eu sei que só alguém é muito humano aqui 66k mano vendo você tá passando vergonha Eita porra me caçaram fui a mano fica só quer dizer que vai ganhar foi 91k de força o Muga é você eu acho que eu acho que é o Gominho a mano eu não quero perder não ou é a Mizuji deve ser a Mizuji que ela upar força mas eu não fiz nada é o Akate Açaí a Akate Açaí que vai passar rola no pega tampa hoje tô trazendo para você que até sair mas não deixa eu pegar tampa descobrir isso e nós apostou o dinheiro nem você Akate Açaí eu apostei apostei em você em fala para ele e falar que eu apostei nele para dar uma uma moral para ele para ele ganhar problemas hoje eu foda que o mano tem Darui né Darui paralisa a porra toda aí fode rolê 55k não tadinho tadinho nossa o Akate Açaí tão desumilde mano que ele nem sabe quem que ele vai lutar hoje você vê que ele tá ligou o foda-se tá ligado ele vai entrar no alto ali e eu acho que a Açaí muito desumilde como é você tem que cuidar cara que eu pegar tampa é o cara que eu acho que mais sobre jogante porra é ele é o melhor jogador de todos tá fudido é mas se passar pega o riodante depois e aí nem mais nem passar mano é melhor ficar de boa e como é que tá concentradão aquilo também que eu aí vou perder mas importante é participar mano é que ele tá ele paralisou meu lugar tá ligado aí fez o homem o rolê aí ele bateu na minha cara a minha filha tá lá na sala agora lá assistindo banho de mm tá deixando gravar hoje o banho de mm o dia o dia do que ele tá gravando ela e não deixa ela assim não ela fica bem longe tem que deixar ela dar um salem aí mano o Akate Açaí é nóis feio Obrigado Akate Açaí pela luta Akate Açaí muito forte mano não tem como com comp e sendo testada aqui aí não dá e como você é esse martinho da vila aqui modo Ah vou ressuscitar mano para poder ficar enrolando o vídeo tá ligado e você tá em luta ou será aquele martinho da vila ali eu tô com a maior força Uuuuh Uuuuh rapaz eu vi que eu escutei a Bizzu falando martinho da vila mano Nossa você viu né tô com a maior força ela falou mesmo cara mas é martinho da vila ó rapaz então eu não tô suja não é aquele que canta é devagar é é devagar é devagar é devagar nossa eu vou perder aqui ó quem que é o dono do task mesmo do obito o final do obito eu perdi ó peguei o mano anticristo de novo mano vacilo mas é porque tava sem combo eu cliquei só para não ficar sem lutar é não adianta comp de bater infinito o roxo não aguenta se o cara for forte ah não aguenta não caralho olha o gai batendo moleque LL passou mal oi a LINDSAMU tá aqui ó, a LINDSAMU concluiu o combo do sabotage carai, olha a LINDSAMU como vai moleque olha esse OD como vai olha o OD como vai olha o SHARINGA olha o OD como vai perder os caras vão me caçar aqui véi ah não caçando ele, quer ver? Me fudir a la, veste de retardo ali O Odd caça os negros com a veste de gente que não sabe solar cdc aí chega lá um nego de 90k eu tô com o mestre de cdc também Nossa o Dante tá com 11 como mano será que a gente foi humilde e atacar o Dante ele dá o comprando gente falou para vocês aí mano vou ficar aqui do lado do Dante e o Dante achou uma luta ele já ninja mais populares aqui não é G a não é do s28 e esse esse título aí que nem existe eu não tô no mesmo sabe que você não eu tô no mesmo sábios que tem aqui o Mugo e o Kiara e uma parte de gente aí só os Zika da balada se eu não me caçar gira é eu nem caço mano vai que eu tirei meu narutinho ali da cova hoje aquele narutinho qual o naruti tá aqui normal falando não sei nem o das caldas ao das caldas você tem um naruto de 4 ao crime 4 estrelas de ver usar ele até o talon tem joar o nosso o iru Kim aqui teve três vida saca uma shurikinzinha dele só para ele morrer na hora que eu posso passar com a lambida então ele já morre E aí E aí E aí e faz tempo que eu não vejo um chama de primeiro movimento mano como é uma de primeiro movimento acho que antes do tome é então tipo muito muito antes já mas primeiro meu primeiro movimento nem na curama o pessoal usa é mas é diferente mano quem sabe né um dia use aí para ver o que que dá o foda que ele ataca uma vez só então era legal que era duas e o bom da esotérica do gai que ele é que é baratinho né caralho Tsunami tá com oito como mano eu vou lá roubar é o Tsunami do nosso é o Tsunami aí o ladrão de SS aí tá saqueando todo mundo hoje não eu tô com o Dante com o Erkman com o Gomes só tem o Zico AKT assai tá aqui também e o Tsunami em segundo lugar só tá atrás do Dante se tivesse o Dante ele tá em primeiro e ai cara eu vou pegar o como dele antes que alguém hobby já que a gente tá na humilde ali tá aqui não vai atacar não senhor a mano tiozinho ali saiu do meio da da fumaça no jutsu ali me atacou feio eu tava esperando como do Tsunami cara veio molhar nosso rolê e a rico é o é aqui que seu e a rico feio tal me fez e a rico saiu da das profundezas da fumaça ali do nada eu vou vingar o Raul ó lá peguei a Julia eu acho que você vai perder eu acho que vai perder mano eu vou vingar o Raul aí passa dois minutos né e aí o combo de Mogo foi concluída é pior que eu já tô concluído E aí eu vou e aí a gente em qual posição que eu tô tá em primeira a última vez que eu tô o Kiari quebrou o o Kiari me ajudou hoje só porque ele me tirou da da coisa lá da dimensão né da dimensão hoje ele tipo toma esse combo aí e eu vou dar o combo aqui para um carinha eu queria dar meu como para alguém mas eu queria roubar o tsunami antes mas acho que não vai dar tempo não falta dois minutos como de um não 10 e eu deixei aqui o cara ganhar de mim e tentar ganhar rapidão aqui nesses últimos minutos sabe a rico é nóis mano e a rico do S49 aí malucozica veio ajudar a firma e deixa eu ver se eu pego o combo do tsunami mano ó até sair primeirão top e eu tenho primeiro aqui na nas coxa né o tsunami liberou pegar o combo do tsunami hi 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 ah moleque chega aí já fala e aí kakai e aí man já dou aquela já né tipo e aí kakai e aí man passa o combo aí amostra o combo amostra o combo amostra o combo salve o tsunami é muito ridículo né mano ele mandando salve velho só mostra o combo para nós mano só isso que eu quero se não é muito mais o nome mas não dá tempo então né pode levar mas não dá tempo não dá tempo e é essa aí eu dei o combo para o cara do 33 legendário conclui meu como de 8 o tsunami capaz que não vai dar o combo para mim só porque eu não dei pacotinho para ele esse safado sem vergonha Eu acho que agora não vou dar mesmo. Ai cara... Ele expulsa ele da guerra e falou assim, ou filho, você não participa das guerras? Você não participa das guerras? Na quarta-feira que cai ele de uma guerra, só pra ele não ganhar pacote. Ah, ele deu como pra mim no assitucionamento, é muito legal, mano. No finalzinho, velho, ele esperou tipo o último segundo. Ai cara, eu fiquei em primeiro ainda, na cagada. Que dá normal, caralho, 85 aqui. Aqui tá mostrando R$19,56 pra mim.